Fala aí galera, aqui é o Dian, trouxe mais um vídeo para vocês e... Uau! Eu sei gravar um vídeo bem na hora que a horda está passando em minha casa. Olha, se eu não precisasse de tanta arma de fogo, eu juro que atiraria nesses troços. Nossa, zumbi! Bom, vai demorar um pouco para dar uma destravada, mas vou destravar. Vou colocar em mínima para não travar. É sério? Tem algum da horda aqui ainda? Vamos poder destravar. Aí. Agora podemos voltar para a alta. Como vocês podem ver, na moto falta uma roda. Bom, essas aqui são as armas de fogo que eu peguei. Essas são as armas de fogo que eu tenho. Consegui habilidades. Consegui habilidades. Não é. Ai, 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 ai. Ai, que buguei. Tá, hoje era para eu ter gravado Free Fire. E como eu não consegui fazer aquele vídeo de Free Fire. que meu personagem, que meu personagem sumiu. Eu não sei como, eu fiquei cinco minutos tentando resolver aquilo lá. Cinco minutos inteiros, eu fiquei lá, saindo e entrando do jogo, indo nas configuração. Pesquisando, pesquisando, procurando, pausando o vídeo, indo pesquisar para ver se encontrava. Um problema, eu simplesmente, acho que eu perdi minha esquina. E como eu não consegui falar naquele vídeo, todo sábado e domingo, sábado e domingo, eu vou trazer um vídeo. Porque eu não vou ficar todo dia trazendo um vídeo, né? Eu não sou Felipe Neto. Ai, ai. Então leva 80. Ai, ai, deixa eu coletar isso aqui. Coletar. Deixa eu melhor. Fechar. O que que tem aqui no lote palpa do meu clã? Ai, caramba. Alguém on. Blá, blá, blá. Qualquer minha lista negra, negainho. Ai, é ganhado. Nova. Trezentos e oito. Quem, quem? Acho que é o número. A pessoa. É que tem menos o número. Espera um pouco, galera. Não, não para, não. Pausa o vídeo, porque... Os meus cachorros aqui... Caramba, está mal travado. Beleza. Eu tenho gasolina. Muita gasolina. Tenho bastante tinta. Tenho bastante barra de ferro também. E eu já estou quase comprando uma modificação. Da doze. Preciso de mais dois plásticos e eu consigo ela. Só que fica a questão. Eu preciso de garrafas se eu quiser esses dois plásticos. Eu já estou há muito tempo colocando garrafas aqui. Eu tenho um banheiro, mas a horda havia destruído ele. Então? Estou fazendo agora que é ótimo. Pelo menos aqui não tem zumbi. Tá. Bom. Eu não sei o que eu estou fazendo. Porque faz muito tempo que eu não gravo o vídeo. Olha. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu só coloquei para gravar porque lá não deu certo. Então, quando estiver preparado para ir. Vamos na floresta. Vamos na floresta. Três. Tem uma roupa perfeita para ir lá. Vou pausar aqui. Galera, voltando. Vocês não sabem a roupa que eu tenho. Vocês não sabem a roupa que eu tenho. Uma roupa militar completa. Pena que eu não tenho... Ah, eu lembro isso aqui. Forma carvalho. Beleza. Vamos para lá. Eu me lembro que eu tinha alguns cenouros aqui. Não. Era em outro lugar. Opa. Experiência aumentada. Não sei. Vou pausar aqui. Voltando. Eu vou acender o corandeiro. Eu dei passos antes dele. Bora. E para lá. E ver se eu encontro um corandeiro. Seis minutos já de vídeo. Tem que dar dez. E um evento. Por favor, caixa de ajuda. Não. Nem posso ir nesse evento. Tá. Floresta. Hotel. Eu passei para o hotel. Não. Eu escolhi o alguém. Galera. Galera. Eu só estou voltando aqui para mostrar os itens que eu estou levando. Praticamente uma arsenal inteira. Sim. Praticamente eu vou gostar de todas essas armas. Fazendo merda. E eu vou perder tudo. Provavelmente. Vai valer a pena. Não. Muito. Vou levar essas. De cura aqui. Só para. Tipo. Não morrer tão fácil. Não tem nem pano para colocar. Para fazer atadora. Não. Mentira que só tem dois. Eu tenho que ter mais. Ah. Eu tinha um pé aqui. Coloquei para fazer aqui. Aqui. Dá. Que bosta. Pega logo. Não pegou né. Até que enfim. Vamos fazer aqui essas últimas atadoras. Bora lá para o hotel. Vou pausar aqui o vídeo. E quando eu estiver lá. Galera. Voltamos aqui. Voltando. Hotel. Ou é o posto de gasolina. Eu me lembro que tinha alguma coisa nesse asfalto. Bet-choin-dye. Não sei o inglês. Cadê teu inglês? Não sei. Hã? É. O hotel ali dentro. Tal. Tem o zumbi. Control. Seguindo. Aqui é um zumbi. Aqui fora. É bem fácil. Zumbis errantes. Eu não vim aqui para buscar corda. Será que dá para levar isso aqui embora? Imagina. Alguém pega isso aqui e coloca na moto. Iê. Eu levaria. Eu queria coragem. Olha que dá cara. Eu vou levar até o canto do mapa. Se eu sair com isso aqui na mão. Eu vou levar. Dá para levar embora. Quando eu tiver minha moto eu vou vir aqui várias vezes só para buscar isso aqui. Mas vamos levar onde tem que ter. Isso aqui é vermelho. Cara eu quero ver isso aqui para mim. Quando eu tiver minha moto eu vou levar um desse aqui para mim. Vou precisar de uma moto. Cara assim já foi um minuto. Quando eu tiver ali. Voltando. Eu já coloquei ali na porta. Não vim para abrir os calixos. Eu já vou puxar a pistola. É igual aquela música. Eu acordei com o carro na piscina. Eu não sei se isso aqui vai apertar. E eu já não vou apertar. Por que eu estou falando que vai apertar? Isso aqui nunca vai apertar. Opa. Aqui já vi um item bom. Por que eu peguei? Tequila na cara dele. Esse meu meme. Tequila na cara dele. Não sei por que eu falo isso. Ah vamos comer assim. Olha. Ali dentro eu já vi uns ambientes bem fraquinhos. Porque eu já invadi esse lugar. Eu deixei aqui dentro. Eu me buguei. Não me buguei não. Eu vou bugar os zumbis. Colocar aqui. Persona de um minuto. Pega eu. Ele pega. E olha. E olha. Isso. Eu já estou perdendo tempo. Vaza caramba. Olha o tempo. Mano. E agora. Obrigado.